Gente, saiu um trailer aí de Anéis do Poder, do Poder, e eu já vi que tá aí muito buzz acontecendo, eu tive que improvisar rapidamente aqui pra poder fazer esse react, então vamos lá, vamos ver do que se trata esse trailer, as pessoas já estão comentando no Twitter, tá uma loucura lá, vamos lá, vamos ver. Tempo onde o mundo era tão jovem, não havia um, olha, tão, não havia um sunrise, bum, para, para, calma aí, mané, sério que eles fizeram isso, sério que eles mostraram as árvores de Valenor, caraca, que irado, velho, Mano, eu tô, cara, e olha como é grande, cara, será que eles vão ter Morgoth? Será que eles vão botar Morgoth nessa série? Seria irado, porque Morgoth é o mestre do Sauron, né, e ele simplesmente faz com que uma aranha gigante, que é a mãe da Shilob, que é a mãe da Laracna, né, que a gente viu no Retorno do Rei, no filme Retorno do Rei, Come essa, 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 a luz dessas, dessas, dessas árvores, olha, rapaz, cara, eu quero muito que tenha isso, eu quero muito, 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 vamos lá, vamos lá. Lindo, maravilhoso. Muitos seus anéis, isso, né, olha, volta aqui, vamos lá, muitos seus anéis, esses planos aéreos, o Peter Jackson fazia muito isso, né, porque, é, para mostrar a grandiosidade do local, né, do, da, da, daquele, daqueles cenários e tal, das, 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 das paisagens, isso deixavam, além de deixar os personagens muito vulneráveis nos filmes, né, é, deixavam também a sensação de grandiosidade, de epicocidade, né, na, no, na trilogia O Senhor dos Anéis, e aí via com aquela música, né, isso, isso no segundo, né, porque é a música de O Rohan, mas, cara, muito bom, cara, essa vibe tá vindo, hein. Ó, 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 aqui, ó, não é, eu sei que não é, eu, calma, eu sei que não é Caradras, mas, pô, não, não remete, na hora, a passagem da, da Sociedade do Anel por Caradras, pô, mano. Nó, isso é Valfenda? Os caras tão trazendo Valfenda, é isso mesmo? Olha a arquitetura, muito cara, tá muito lindo isso, cara, tá lindo demais. Olha, olha os anões aí, as minas. Muito maneiro. Olha aí, os hobbitzinhos, ó. Na realidade, eles são, ah, descendentes, né, são descendentes dos hobbits, né, não são necessariamente ainda hobbits. Pelo que eu li. Estamos seguros. Esse meteoro, que pra mim é uma, é uma, eu tava no trailer anterior, pra mim é realmente uma curiosidade interessante, né, é uma coisa que eu não faço ideia do que pode ser, pode vir dali, né. Ó, baseado nos trabalhos de J.R.R. Tolkien. Você lutou muito tempo, Galadriel. Olha, Galadriel, você lutou por bastante por muito tempo, Galadriel. Pegue sua espada. Guarde sua espada. Os inimigos ainda estão lá lá. A questão agora é onde? A questão é onde? O inimigo está lá. Está lá fora. A questão é onde? Está terminando. Você não viu o que eu vi. Eu vi o meu cabelo. Você não viu. Jesus, o que é isso? Gente, que imagem, velho. Caraca. O que eu vi? Em setembro. Ai, ai, ai. É o Elrond? Isso aqui é bem Valfenda, né? Rivendell. Isso é o Elrond. E esse é o Celeborn? Que é o marido da Galadriel? Ó. Olha isso. Olha. Escuta, escuta, escuta. Não é o som dos orques do Senhor dos Alegris? Eles estão resgatando isso? Que maneiro, olha. Olha aqui. Irado. Seu fim não só para o nosso povo. Mas todos os povos. Nossa, a nós. Eu estou desculpando. Anões, anões. Adoro anões. Ai, meu Deus. Adoro anões. Preciso de mais destaque os anões, tá? Não é só elfo não, tá? Eu quero mais anões nessa parada. Ó. Cavalaria. Então. Deixa eu falar aqui rapidão. Bom, temos a cavalaria aqui, né? Muito maneira. Eu não consigo. Até a Galadriel conduzindo aqui, ó. Ela que está conduzindo, ó. Maneiro. Parece uma Joana Dark. Será que tem uma inspiração de Joana Dark para a Galadriel nessa série? Porque tem algumas imagens até que me lembra algumas pinturas da Joana Dark, né? Será que teve essa inspiração? Seria legal. É curioso, porque tem assim, a cavalaria. É que eu saiba, que eu saiba, em O Senhor dos Anéis, no Diversos Anéis, cavalaria só tem os guerreiros de Rohan. Nessa época, nessa época, se eu não me engano, era a Segunda Era, ainda não havia Rohan. Rohan era uma outra parada. Outro nome e tal. É a Segunda Era, né? Eu acho que é a Segunda Era. Então, eu acho que... Pode ser alguns, né, antepassados dos Rohirrim. Talvez, seria legal. Ó, 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 que legal. Gostei desse plano, ó. Gostei demais do plano. Aqui, ó. Esse plano, muito legal. Olha que bonito isso aqui. Esse aqui é um, é um, é um, é uma portificação, um pia, né? Olha que legal. Obviamente, o Adriel aqui. Vamos seguir em frente ou vamos morrer. Ó! Távula redonda. Ah, moleque. Parece até aquele meme, né, dos caras colocando a espada na mesa. Uma nova era. Ó, ó. Eita, que bicho é esse? É um Lorde? Caramba. Muito maneiro. Olha os Robits aí, pé descalço. Olha só. Ah, que maneiro, velho. Nossa. Olha. Amazon Prime Video. Vocês tinham a minha curiosidade. Agora vocês têm a minha atenção. Cara, assim, eu confesso a vocês. Vou deixar rolando o trailer aqui no fundo enquanto eu falo. Eu confesso a vocês que eu tinha algum preconceito com relação a essa série. Eu tinha mesmo. Com vergonha eu falo, tá? Com bastante vergonha. Porque eu não tenho, não é legal você julgar sem ver antes, né? Não é legal. Eu não gosto disso. Mas eu tive algum preconceito com a série. Mas me entendam. Porque Os Seus Anéis, a trilogia do Peter Jackson, é algo tão incrível, tão maravilhoso, sabe? É tão irreparável que eu acho difícil você chegar aos pés de algo assim. E dá pra ver que há uma vibe diferente. Então, como o negócio é tão bom e você fazer algo diferente, além de eu achar mega arriscado e corajoso. É corajoso, né? Eu já achava isso antes de ficar com o pé atrás com a série. É muito arriscado e corajoso. Eu ficava, eu particularmente, ficava assim, receoso de eu não gostar muito disso, dessa série. Mas esse trailer me renovou uma esperança de ser um material, uma obra de arte muito relevante. Visualmente, já impressiona só pelo trailer. Agora, falta saber se vai ter um valor emocional, um valor narrativo e tal. Visualmente, é impressionante. Isso fica claro no trailer. Não tem como dizer que não. Mas falta, como eu falei, os valores narrativos, personagens, valores artísticos, outros valores artísticos e emocionais. Enfim, eu fiquei muito empolgado. Não gosto disso. É uma parada que eu não gosto de ficar empolgado com o trailer. Mas esse trailer me deixou num hype absurdo demais. Vou tentar abaixar esse hype até chegar a setembro, quando estrear a série na Amazon Prime Video. Enfim, é isso, cara. Esse trailer é incrível. Incrível. E meio que calou minha boca com relação ao que eu achava anteriormente sobre essa série. Basta saber se eles vão calar completamente quando sair a série em si. Então, muitas coisas maneiras aconteceram aqui. Muitas coisas maneiras surgiram. As árvores de Valinor. Isso eu achei muito legal. Isso, sei lá, dá uma esperança que veremos aí Morgoth. Talvez veremos Morgoth. Temos Valinor. Cara, eu tô muito pilhado nessa série, cara, na moral. Sinceramente. Agora, o hype foi lá pra estratosfera, irmão. Putz grila. Só, eu acho que chegou em Eru. Né? Fãs de Seus Anéis aí vão me entender. Chegou em Eru, meu hype. Chegou lá em cima. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse react. E eu, olha isso. Que coisa maravilhosa. É maravilhosa no sentido de visualmente, né? Porque deve ter sido um negócio horrível aqui. E eu acho que só Morgoth poderia fazer isso. Ou um exército de Balrogs que Morgoth também tem. Então, é isso. Galera, muito obrigado por ter ficado até o final desse react do trailer de Anéis do Poder. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau, tchau.